O que a gente pede é justiça, para que não possa acontecer mais com ninguém o que aconteceu. O que você acha que aconteceu nessa história toda, Darcio? O pessoal que ela foi fazer essa corrida para eles, essa é o do Gol, que ela trabalha de enfermeira lá. Essa foi de lá às 7 horas da noite, foi em Goianésia, trouxe o pessoal para fazer show. Então eles pagavam ela para passar a noite inteira, o período inteiro com eles. Fazer o show terminava e pronto, ela entregava cada um em sua residência, casa de parentes, amigos, e ela ia embora para casa. Só que em todo momento ela passava uma observação, eu estou em tal lugar, estou com tal cliente, sempre informava. Informava minha sobrinha, informava a namorada dela, isso aí ela informava, sabe? E dessa vez nada? Dessa vez, infelizmente, parece que o último contato dela foi oito e pouco da noite. É difícil. Eu sou padrinho da filha dela. Deus, é justiça. Porque a gente, como é que vocês... Igual vocês mesmos, que convivem na rua, é madrugada, dia, qualquer hora, corre risco, sabe? Como é que era a convivência de vocês? Vocês moravam pertinho. É, ótima, ótima, ótima. Como que ela era? Super extrovertida, alegre, satisfeita. Inclusive a gente foi para a casa do meu sobrinho lá em Goianés, velho, pescar. Ela tinha um compromisso para ir em Pirinópolis, ela largou de ir porque foi para lá. Achou tão bom na chácara, né? Falei, não, eu vou para cá. Falei, não, eu vou para cá.